Quer acabar com a pochete? Então bora pro treino de 4 exercícios pra dar um fim nessa sua pochete aí que tanto te incomoda. Bora começar? Bora acabar com a pochete? Vamos pro chão. Abdominal completo. Prepara. Garra o tornozelo. Garra o tornozelo. Garra. Bora. Eita. Esse é pra sentir, hein? Ai, ai, ai. Acabou com essa pochete aí. Essa barriguinha que tanto te incomoda. Tá no fim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aí. Alternando. Aleia de praia. Não descansa muito. E já vai de novo. Tá pesado, olha. Manda um pouquinho pra alcanhar no chão. Não senta, né? Não senta. Vamos lá. Se esforça. Vamos. Ai, ai, ai. Isometria. Subiu. Gruda lá. Ombar no chão. Ombio. Ombio pra dentro. Curra. Segura. Que perdeu, hein? Tá queimando. Só que mais um pouquinho que você não tá queimando. Contrai, contrai. Força. Aí. Subiu. Toca a mão no pé. Mesma coisa. Ombio pra dentro. Traz, contrai. Vamos. Vamos lá, calada no chão. Vamos lá, vamos lá. Eita, nós. Ixi. Aí. Falou. Você pode repetir essa sequência mais três vezes com intervalo de um minuto entre cada round. Tamo junto. Até o próximo treino. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E é claro, se você tá no Instagram, salve ele se você não consegue fazer agora para você fazer depois. Beijo. Beijão. Tchau.